E no Jornal da Rede Alespe, dessa terça-feira, temos mais um convidado na ponta da linha. Agora a gente conversa com o doutor Percival Maricato, que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele nos fala sobre a situação desses estabelecimentos no Brasil em tempos da Covid-19. Doutor Percival, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe, tudo bem? Bom dia a todos, aos ouvintes, aos telespectadores. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria de perguntar para o senhor as dificuldades que o setor tem enfrentado com esse período de quarentena. Já temos aí situação de desemprego no setor aumentando. Eu queria que o senhor desse um cenário geral do que é enfrentado aí pela categoria. A situação é de muita apreensão. Existem muitos estabelecimentos que já foram fechados. Existem realmente muitos empregos que foram perdidos. Eu acho que o governo federal, estadual, municipal, eles tardaram um pouco em reagir. Então, agora nós estamos tentando se adequar à sobrevivência das empresas. Vai depender muito de aproveitar essas franquias, esses benefícios liberados principalmente pelo governo federal. e reduzir custos em todas as áreas, custos urbano, estoque, compra, locação, fornecedores, prestadores de serviço. Em todas as áreas, o empresário tem que reduzir os custos e, se possível, usar o delivery, o take-out para sobreviver. Estaturar alguma coisa e sobreviver vão ser meses duros, os da quarentena. E a gente sabe que vai seguir uma recessão. É uma situação muito difícil. Agora, doutor Percival, como a associação tem orientado os bares e os restaurantes quanto a cuidado com os alimentos? Olha, nós temos, desde o início, nós reagimos, aliás, a Brasel reagiu muito antes de autoridades. E lá no começo de março, nós já tínhamos e-book, orientações, canais para tirar dúvidas. Nós falávamos da importância da higiene, todas essas coisas. Mas a clientela, alertada pela mídia, com razão do risco do coronavírus, já tinha desaparecido quando, de repente, o governo decretou o encerramento das atividades. Fechamento das portas por 15 dias, agora renovado por mais 15 dias. Então, o que nós estamos fazendo no cuidado com o alimento é na área do delivery ou essa de take-out, que é aquele negócio de você pedir, levar para casa, que está sendo intensificado atualmente, que é muito mais prático. Às vezes, não tem tanta demora, não tem a intermediação do motoqueiro. A pessoa pega diretamente no restaurante e o restaurante nós estamos deixando muito claro que engenharia, limpeza, se já era o item mais importante no funcionamento do estabelecimento antes da crise, agora ele ficou muito mais importante. Então, que seja precavido com relação aos seus funcionários, a todo mundo que trabalha, uso de máscara, de luvas, de álcool gel, enfim, tudo que é possível fazer nessa área. Agora, doutor Percival, qual vocês criaram, a Beacel criou um canal para os associados no WhatsApp. Qual que foi o principal objetivo da criação desse canal? O objetivo desse canal é responder dúvidas, é orientar em todas as áreas. É um canal amplo, fácil de acessar, serve também até para quem não é associado, é orientar em cada situação o que o empresário pode fazer, como, por exemplo, nesse caso do IGM. Além disso, no próprio Brasil, São Paulo, no SAI, nós já lançamos uma cartilha para orientar na questão trabalhista. Nós já lançamos orientações como lidar com a área tributária, ou como se beneficiar do pagamento de salários pelo governo, como se beneficiar dos empréstimos. Lançamos agora, recentemente, uma cartilha também, aliás, vamos lançar ainda, nem foi lançada, mas amanhã deverá lançar, e que é uma cartilha sob orientação para lidar com fornecedores, locadores, enfim, todas as pessoas que têm que ser pagas e que têm que ser negociadas nessa hora. A palavra solidariedade que existe na sociedade, mas é muito porcusada no mercado, ela tem que ser, agora, tem que ser para valer, porque todo mundo tem que sentar na mesma mesa, todo mundo tem que negociar para que todo mundo saia menos ferido, com menos impactos negativos possíveis dessa crise. Todo mundo necessita de todo mundo, os próprios locadores, os próprios fornecedores, os prestadores de serviço, o próprio governo, o próprio trabalhador, o que vai servir uma empresa quebrada? Todo mundo sabe que isso não interessa, então, é uma hora de todo mundo ceder um pouquinho, perder-se pouco, para nós estarmos em condições da retomada no futuro, certo, um futuro próximo aí, perdendo o menos possível, principalmente emprego, porque os empregos, nós temos, no mínimo, 6 milhões de trabalhadores no Brasil que vivem nesse setor e pode-se colocar aí uns 2 milhões de pequenos empresários. É uma multidão, 8 milhões de pessoas, se você colocar 50% é casado, tem 3 filhos, nós vamos dobrar esse número e nós vamos chegar com os fornecedores a 10% da população brasileira que está ameaçada de ficar sem o ganha-pão. Não é bom para ninguém e por isso que a gente tem exigido concessões dos governos, dos fornecedores, enfim, todo mundo. Todo mundo tem que sentar, negociar, para a gente sair bem dessa crise, uma crise que, como nós sabemos, nunca existiu, com tanta intensidade. Agora, é muito importante, o senhor salientou como sair da crise, que é sentar, negociar, ver as melhores possibilidades nos custos e tudo mais. Mas como sair dessa crise preservando os empregos e tirando uma lição onde o negócio possa se expandir de outras formas, por exemplo, as formas online? Sem dúvida, depois dessa crise, o normal nunca voltará a ser o mesmo. Está evidente que ela está ensinando muita coisa, o home office, por exemplo, vai existir menos no setor com mais intensidade, o delivery, o take-out, que jamais vão perder a importância que estão adquirindo, os próprios empresários vão ter que reinventar, saber enxugar custos a mais do que enxugavam, saber evitar desperdícios, saber fazer compras. Tudo isso. Nós vamos ter uma redução do número de estabelecimentos quando saímos da crise. Existe uma crença no setor que 30% serão fechados e só esses 30% representam uma coisa fabulosa em termos de emprego, 2 milhões. Então, vai haver bem menos empresas para concorrer no final da crise, mas também haverá muito menos mercado, porque todo mundo sabe que vai ter uma recessão que pode durar seis meses, pode durar um ano, pode durar até dois anos, para a volta da normalidade. Uma normalidade que, se nós tomarmos antes da crise, já não era boa, porque o PIB já não crescia, ou crescia como um único por cento. Então, nós tínhamos uma situação economicamente muito ruim antes da vinda desse coronavírus e vamos ter uma bem pior quando sairmos dele. As pessoas ainda vão, também subjetivamente, vão estar temerosas de aglomerações, porque se fala muito em incidência, em possibilidade desse vírus retornar com a mesma violência. Então, vai haver muito cuidado, vai haver muita dificuldade. As pessoas têm que se preparar, todo mundo tem que saber que vai perder um pouco. esperamos que realmente haja mais solidariedade, haja distribuição da renda, haja mais cuidado com os vulneráveis. De nosso lado, a associação pensa muito nessa questão do emprego. Desde o começo, ela vem falando da manutenção desses trabalhadores todos. esteve com o presidente da república, com o ministro da fazenda, e no dia 14 de março, expondo essa perspectiva caótica, que seria o desemprego com o fechamento desses estabelecimentos. Infelizmente, em grande parte, isso vai ocorrer, isso socialmente é muito ruim. O próprio governo federal vai acabar perdendo a função da demora, porque ele poderia ter... Enfim, essas pessoas que foram desempregadas devido a essa demora, ou devido a essa insegurança, ninguém sabe quando é que realmente vai se retornar no mercado, elas foram procurar o seguro-desemprego. Então, de qualquer forma, por isso que essa ajuda é necessária. Porque, mal ou bem, uma vez perdendo o emprego no setor, o cidadão vai procurar o seguro-desemprego. O governo perde de qualquer jeito. Doutor Percival Maricato, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.